O cara é invocado, né? Não me pega no braço, me deixa sozinho, eu não venho aqui pra cumprir suas expectativas, dá licença que eu não sou obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Soura Me Ajuda, e hoje a gente vai falar sobre Fernando Pessoa e os seus três principais heterônimos. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal ativa o sininho pra receber as notificações e quando esse vídeo acabar, se ele tiver te ajudado, se ele tiver feito sentido pra você, deixa o seu like e indica pros colegas. Eu não vou me ater à biografia do autor, tá? Falar sobre esse processo dos heterônimos, as características, e ler e apontar as características em alguns poemas. Porque vocês conseguem achar muito material sobre o Fernando Pessoa pra ler sobre a vida dele, enfim, não preciso ficar aqui falando muita coisa. A única coisa importante de dizer é que o Fernando Pessoa é um poeta português e que teve grande expressão no modernismo português e influenciou toda a literatura de língua portuguesa, né? Não só de língua portuguesa, mas principalmente. Então, por isso que a gente escuta falar muito no Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele tinha uma curiosidade, assim, né? Que era, que eram os heterônimos. Os heterônimos, eles são personalidades, cada uma com a sua própria história, e ele criava para ser o eu lírico dos poemas. E ele escrevia como ele mesmo, também, né? Mas ele tem muitos heterônimos, tem mais de 127, segundo uma última pesquisa, porém, os mais importantes são o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro, certo? Então, aqui eu vou falar sobre os três e sobre o Fernando Pessoa. Vamos lá! Começando com o Fernando Pessoa, tem um poema muito conhecido dele, Autopsicografia. E aí tem um outro poema, que ele também fala do ofício de escrever. Dizem que finjo ou minto. Tudo que escrevo, não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Então, ele tem esse predomínio da metalinguagem, de falar sobre a construção do poema. Então, o poeta é um fingidor, que ele finge tão completamente a dor que ele parece sentir. Só que ele fala que quem se sente bem, são aqueles que lêem naquela dor que eles não têm. E depois ele termina assim. E assim, nas calhas de rodas, gira entreter a razão, esse comboio de cordas que se chama coração. Então, ele fala que o coração, que as emoções, elas são o entretenimento da vida. Então, gira entreter a razão. Gira entreter aquilo que nos torna racionais, mas que o nosso coração, nossa emoção, os nossos sentimentos, são aquilo que nos fazem viver, nos entretêm. E depois, ele também usa metalinguagem para falar sobre sentimento e jogar isso para o leitor. Então, o leitor, meu filho, eu não sei de nada, você que decida aí, sentir, você que sinta. Eu não. Eu só escrevo. Essa é a minha função. Ainda falando do Fernando Pessoa, eu separei um outro poema. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental. Mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento e que não senti afinal. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é verdadeira e qual é errada, ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Então, essa reflexão sobre a vida, isso é muito presente no Fernando Pessoa. Outro assunto muito presente é a questão da infância. Tem um outro que ele fala assim. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui e onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou? A vida tem a regressão errada. Já não sei de onde vim nem onde estou. De um não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte de onde possa, enfim, o que esqueci olhando relembrar. Na ausência, ao menos, saberei de mim. E ao ver-me tal qual fui ao longe achar. Em mim, um pouco de quando era assim. Então, a infância é um dos temas recorrentes para o Fernando Pessoa ou o Fernando Pessoa mesmo. Nos heterônimos, ele até fala um pouquinho, mas nada tão forte como quando ele escreve como ele mesmo. Então, a gente falando de Fernando Pessoa, a gente fala de um poeta que reflete sobre o ofício da escrita, que reflete sobre a vida, que reflete sobre a infância e que fala de si mesmo em boa parte dos poemas. Depois, a gente entra no Alberto Caeiro, que é o nosso guardador de rebanhos, que é o nosso pastor simples, que diz que há muita metafísica em nada a pensar, de que Deus, a existência, se resume na natureza, de que não é interessante que o ser humano fique refletindo, refletindo, pensando, inventando mil coisas para ficar atormentando a vida. Então, separei alguns poemas dele também. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem, sem ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele, pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. Esse poema acho que reflete todo o pensamento dele, toda a não filosofia. Então, eu tenho sentidos. O que vale para mim é o que eu toco, é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu cheiro, é quais são os gostos que eu sinto. Simples assim. Não tem essa reflexão, essa coisa pesada que a gente vai encontrar, por exemplo, no Álvaro de Campos, que é o meu heterônimo favorito, que é o mais complicado, toda aquela... que a gente vai conhecer alguns poemas dele. Então, o Caeiro, ele é o poeta das coisas simples, ele é o poeta da natureza, ele é o poeta que rejeita essa filosofia. E se a gente for pensar, o tempo em que o Fernando Pessoa está inserido no modernismo, essa filosofia, ela já está incomodando. A gente já teve vários períodos literários em que a filosofia era pesada e tal, mas parece que trouxe uma carga excessiva e a gente pode pensar nos nossos dias também. Será que essa reflexão sobre tudo não está deixando a gente doente? Ele fala assim que pensar é estar doente dos olhos. Será que muitas vezes o óbvio ele não é esquecido porque a gente está tão preocupado em pensar, pensar, pensar? Então é interessante a gente sentir isso. Outro poema do caíro Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes sinto todo o meu corpo deitado na realidade sei a verdade e sou feliz. Então olha só que interessante, ele fala que ele sente o mundo e basta pronto ele não precisa ficar pensando sobre isso. Olha, comer-lhe um fruto é saber-lhe o sentido pronto o sentido do fruto é existir para que ele seja comido pronto, acabou. Ele fala que ele se deita na relva e ali ele se sente na realidade sem divagações desnecessárias. Então Caeiro poeta das coisas simples. Vamos agora para o Ricardo Reis que tem a Lídia como sua musa ele me traz muito a lembrança do parnasianismo então estar na natureza na beira do lago refletindo sobre a vida ele é já um pouco pessimista ele é o saudosista que tem a antiguidade como algo a se preservar então essa oposição antiguidade e a modernidade ele é o poeta da antiguidade em oposição à modernidade separei alguns poemas aqui também não consentem os deuses mais que a vida tudo pois refusemos que nos alce a irrespiráveis píncaros perenes sem ter flores só de aceitar tenhamos a ciência enquanto bate o sangue em nossas fontes nem se engelha conosco o mesmo amor duremos como vidros as luzes transparentes e deixando escorrer a chuva triste só mornos ao sol quente e refletindo um pouco dá até para perceber que o tipo de vocabulário utilizado já mudou se o Caeiro era o poeta das coisas simples o vocabulário também é simples se o Ricardo Reis ele é um poeta um pouco mais antigo também já tem um peso mais assim então ele usa de um vocabulário que tem esse caráter também mas ao mesmo tempo ele é o poeta da simplicidade da simplicidade da antiguidade e não como o Caeiro a simplicidade da natureza coroaime de rosas coroaime em verdade de rosas rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo coroaime de rosas e de folhas breves e basta eu só declamei esse poema porque eu gosto dele mesmo tênue como se de éolo a esquecessem a brisa da manhã titila o campo e a começo do sol não desejemos Lídia nesta hora mais sol do que ela nem mais alta brisa que é a pequena e existe então aqui aparece a musa dele a Lídia que era uma coisa muito frequente no arcadismo então essa coisa da natureza da musa de estar na beira do nossa acho que eu falei parnasianismo no começo mas é arcadismo de estar com a musa e de ter uma musa com um nome específico então do Ricardo Reis é a Lídia sofro Lídia do medo do destino a leve pedra que um momento ergue as lisas rodas do meu carro a terra meu coração tudo quanto me ameace de mudar-me para melhor que seja odeio e fujo deixem-me os deuses minha vida sempre sem renovar meus dias mas que um passe outro passe ficando eu sempre quase o mesmo indo para a velhice como um dia entra no anoitecer como eu falei essa relação com o arcadismo ela aparece aqui também porque para o homem arcade essa mudança ela é uma coisa incômoda não só para o arcade para o barroco também na verdade para todos mas principalmente nessas duas escolas a mudança ela é algo que incomoda que dói que deixa o poeta desesperançado inclusive o Camões lá no classicismo que já anuncia o barroco e depois é retomado lá no arcadismo ele fala disso dessa resistência à mudança de que a única certeza é a mudança então ele também fala disso nosso Ricardo Reis e agora o meu poeta favorito irritado pessimista pesado que é Álvaro de Campos não não quero nada já disse que não quero nada não me venham com conclusões a única conclusão é morrer não me tragam estéticas não me falem moral tirem-me daqui a metafísica não me apregou em sistemas completos não me enfilem em conquistas das ciências das ciências Deus meu das ciências das ciências das artes da civilização moderna que mal fizeu aos deuses todos se tem a verdade guardem-na sou um técnico mas tenho técnicas só dentro da técnica fora disso sou doido com todo o direito a selo com todo o direito a selo ouviram não me massem pelo amor de Deus queriam-me casado fútil cotidiano e tributável queriam-me o contrário disso o contrário de qualquer coisa se eu fosse outra pessoa fazia-lhes a todos à vontade assim como eu sou tenham paciência vão para o diabo sem mim ou deixem-me sozinho para que havermos para que havermos de irmos juntos não me peguem no braço não gosto que me peguem no braço quero ser sozinho já disse que sou só sozinho ah que maçada quererem que eu seja de companhia ó céu azul o mesmo da minha infância eterna verdade vazia e perfeita ó macio tejo ancestral e mudo pequena verdade onde o céu se reflete ó mágoa revisitada Lisboa de outrora de hoje nada me dais nada me tirais nada sois que eu me sinta deixem-me em paz não tardo que eu nunca tardo enquanto tarda o abismo e o silêncio quero estar sozinho o cara é um bocado né não me pega no braço me deixa sozinho eu não venho aqui para cumprir suas expectativas dá licença que eu não sou obrigada o Álvaro de Campos ele tem essa coisa do enfrentamento mesmo de falar assim ah é querida não vou fazer o que você quer eu faço o que eu quero e o que eu quero não sei mas eu vou fazer o que eu quero pronto acabou então ele tem essa postura ele é o poeta da modernidade e ele é um poeta mais existencialista né então refletir sobre a existência é com ele mesmo bicarbonato de soda súbita uma angústia ah que angústia que náusea do estômago a alma que amigos que tenho tido que vazias de tudo as cidades que tenho percorrido que esterco metafísico os meus propósitos todos uma angústia uma desconsolação da epiderme da alma um deixar cair os braços ao sol pôr do esforço renego renego tudo renego mais do que tudo renego a gládio e fim todos os deuses e a negação deles mas o que é que me falta o que sinto faltar-me no estômago e na circulação do sangue que atordoamento vazio me esfalfa no cérebro devo tomar qualquer coisa ou suicidar-me não vou existir vou existir 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 meu Deus que budismo me esfria no sangue renunciar de portas todas abertas perante a paisagem todas as paisagens sem esperança em liberdade sem nexo acidente da inconsequência da superfície das coisas monótono mas dorminhoco e que brisas quando as portas e as janelas estão todas abertas que verão agradável dos outros deem-me de beber que não tenho sede então essa angústia essa coisa da existência pesada aparece muito forte nesse poema e essas contradições deem-me de beber que não tenho sede então isso é muito frequente na obra dele e isso dá força para o poema então quando a gente vai ler é muito importante quando a gente lê um poema se possível que a gente leia em voz alta porque é aí que a gente percebe qual é a intenção e qual é a característica mais marcante daquele autor ou no caso aqui do heterônimo e para a gente finalizar essa leitura de poemas um último do Álvaro de Campos todas as cartas de amor são ridículas não seriam cartas de amor se não fossem ridículas também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas as cartas de amor se há amor tem de ser ridículas mas afinal só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas a verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas todas as palavras esdrúxulas como sentimentos esdrúxulos são naturalmente ridículas para recapitularmos temos aqui Fernando Pessoa por ele mesmo temos Alberto Caeiro poeta das coisas simples guardador de rebanhos temos Ricardo Reis Lídia passear no campo ó como tudo era melhor antes e temos o nosso querido estressadinho Álvaro de Campos poeta da modernidade beleza? recomendo que vocês leiam as biografias são bem curtinhas dos heterônimos para ter mais informações também a gente tem um que eu não citei que é o Bernardo Soares do livro do Desassossego que eu amo e que vou fazer um vídeo posteriormente somente sobre ele então espero que esse vídeo tenha te ajudado tenha esclarecido que você tenha vibrado com essas declamações assim como eu se você curte Fernando Pessoa deixa aqui o seu comentário com seu poema favorito e indica esse vídeo para os colegas se você tiver alguma sugestão de vídeo também pode deixar aqui embaixo e você já sabe se precisar de alguma coisa é só chamar Sora me ajuda tchau tchau